Tantas burradas E agora percebi que fui um idiota Saí da sua vida e tranquei a porta E agora estou vendo o que fez mal pra mim Uh, largar de um grande amor que só fez bem pra mim Chega de sofrer, chega de chorar Vou mudar a minha vida, vou te procurar Nessa longa estrada eu vou pedir a Deus Que não tenha colocado outro alguém em meu lugar Chega de sofrer, chega de chorar Vou mudar a minha vida, vou te procurar Nessa longa estrada eu vou pedir a Deus Que não tenha colocado outro alguém em meu lugar Chega de sofrer, chega de chorar E agora percebi que fui um idiota Saí da sua vida e tranquei a porta E agora estou vendo o que fez mal pra mim Oh, largar de um grande amor que só fez bem pra mim Chega de sofrer, chega de chorar Chega de chorar, vou mudar a minha vida, vou te procurar Nessa longa estrada eu vou pedir a Deus Que não tenha colocado outro alguém em meu lugar Chega de sofrer, chega de chorar Vou mudar a minha vida, vou te procurar Nessa longa estrada eu vou pedir a Deus Que não tenha colocado outro alguém em meu lugar Chega de sofrer, chega de chorar Vou mudar a minha vida, vou te procurar Nessa longa estrada eu vou pedir a Deus Que não tenha colocado outro alguém em meu lugar Lugar